E nesse verão fora de hora a gente tá como? Com sede! Você quer aprender a fazer o gin tônica com laranja baía e canela do Mr. Cats? Então vem comigo! Mr. Cats Receitas. Cozinha na prática. E aí eu resolvi fazer um bom drink pra dar uma refrescada nesse calor. O gin tônica com laranja e canela. Delícia, hein? Vamos lá? É super simples. O que a gente vai precisar? Tônica de duas rodelas de laranja baía e o sumo dessas pontinhas. Dois paus de canela. E vamos entrar com gelo. A gente pega uma taça de drink do tipo gin, enche de gelo, deixando dois dedos vazios. Pra minha pedra de gelo, mais ou menos, deu umas sete pedrinhas pra cada taça. Vamos colocar as rodelas pra ornamentar. E o sumo da laranja vamos dividir aqui. Vamos colocar os paus de canela e duas doses de 50 ml de gin em cada taça. E vamos completar com água tônica. Pronto para beber! E aí a gente pega e dá aquela misturadinha pra água tônica fazer os puddles. E a prova dos nove! Será que tá bom? Bom demais! Super recomendo! Obrigado, beijo pra cá! Se inscreva no meu canal, Mr. Cats Receitas. Curta e compartilhe!